Música E a equipe da TV, a gente veio hoje aqui na cidade de Submaré, no Chapéu Brasil, para entrevistá-lo, Hungria. E aí, tudo bem? Novamente, eu que quarta vez? Novamente. Ah, eu acho que já é a quinta, sexta. É, a gente é da família, né? É da família. Meu nome é doutor, tem muito trabalho, eu mando eu ir para o Brasil de novo. É, e você não me leva, né? Pois é, você quer ir? Eu quero. Não é hoje. Cadê meu serviço? É, é hoje. Vamos. Porque eu estou esperando esse serviço, ó, faz tempo, faz três anos que eu te conheço. Cadê? É o Du? Quem é? Estou tirando foto ali. Ah, oi Du! E aí, Hungria, como que está? Prazer em estar com você. Sempre um prazer em entrevistá-lo também. É isso. Primeiramente, eu gostaria de falar do ano de 2016, que eu sei que foi muito importante para você. Conquistas aí na TV brasileira, como o encontro com Fátima Bernardes, mais o Legendários. Como que foi aí essa sensação? O reconhecimento é algo sempre muito gratificante, né? Onde a gente chega num certo nível, num certo patamar, onde as pessoas começam a ter outra impressão, outra visão do seu trabalho. E as pessoas que não conhecem, às vezes, pensam que a gente apareceu ali do nada. Mas quem acompanha a gente sabe realmente da nossa luta, da nossa história. Deixa eu dar uma tirada contra essa fumaça. E sou muito feliz por isso. Eu sou extremamente grato a Deus por tudo. Eu converso muito com Ele. E não é de duvidar, desacreditar. Tudo que está acontecendo na minha vida era a promessa de Deus. Eu já tinha confirmação do Deus poderoso que eu sigo. Quem joga no time de Deus não existe perdedor, né? A gente é mais um vencedor que está na batalha nessa luta. Eu, particularmente, achei que o ano de 2016 foi muito bom para você, né, Hungria? Foi. Acho que, igual, eu converso muito com a minha equipe e o ano que vem vai ser melhor. A gente trabalha muito nisso, vai ser melhor. Eu não penso mais naquela parada de, ah, a gente vai chegar no certo patamar, depois vai chegar a mim e vamos cair. Para mim, tipo, eu penso muito positivo e a gente, a tendência é só subir. Trabalhando com humildade, com sinceridade, a gente vai embora. E teve participação também com o Lucas Lucco, uma nova música de trabalho, que já tem mais de 20 milhões de visualizações no YouTube. É, Lucas Lucco, aquele gostoso. Gravou comigo, é um prazer imenso ter gravado com ele. Outro reconhecimento muito importante para mim, onde eu pude estar botando um pezinho ali próximo do sertanejo, muito bacana. E eu gostaria de saber, é uma curiosidade minha, em relação a DVD, você tem planos, expectativas? Esse ano a gente já estava em estudo nesse meu DVD. A gente estava, no princípio, pensando em algo mais acústico, depois em algo mais mecânico, robotizado. E a gente vai decidir isso, mas você pode ser a primeira a saber, meu amor. Já tem lugar, local? Sim, a gente vai selecionar as melhores regiões, onde tem o maior número de público. Então as pessoas terem acesso a esse trabalho bonito. Eu posso ir? Lógico, vai, comigo. Eu estarei lá então, hein? Fechado, muito obrigado. Prazer, meu lugar. Você é a menina de sucesso, viu gente? Promissão. E eu sei que 2017 será muito bom pra Hungria, né? É nosso. Já tô sentindo que vai ser muito bom. Já tô sentindo, ela fala assim, tá sentindo. Tô sentindo em relação ao dinheiro, amor, coração, né? É, dinheiro é bom, mas quando a gente tem o amor verdadeiro do lado, que é da família, das pessoas que gostam da gente, vira detalhe, né? A gente costuma ver tantas pessoas que têm a conta forrada de muito dinheiro e tão vazio de um abraço verdadeiro, de carinho, de sorriso sincero. E o dinheiro é bom, mas essa é a palavra mais verdadeira que existe, ela não compra o sorriso. Sou muito grato de poder comprar o tênis que eu sempre quis e hoje tenho uma condição boa pra comprar esse tênis, comprar uma camisa. E tem coisas que a gente não compra, a gente conquista, né? Sim, verdade. Bom, é, a gente tem que conquistar, né? A questão do sonho. Ah, e sempre ficar do lado dele, gente, sempre me faz repensar um pouco na vida, assim, por tudo, pela trajetória que você teve. Então eu fico sempre feliz de estar ao seu lado, de vir aqui te entrevistar. Sempre no começo do ano eu venho, gente, entrevistá-lo. Sempre estamos aqui. E eu quero desejar só coisas boas pra você neste ano de 2017. Que Deus te abençoe, abençoe sua família e que sua carreira aí cresça cada vez mais. Estarei sempre aqui, sempre que puder eu venho pra estar aí do seu lado. Deus vai te abençoar dobrado. Eu tava lendo um texto que falava que quando a gente fala que Deus abençoe, próximo a gente é abençoado dobrado, você vai ser abençoado dobrado. Deus te abençoe muito, que seus sonhos se realizem no nome de Jesus. E tô na torcida por você, garota. Que abençoe todos nós, né, gente? Amém? Obrigada, amém. Obrigada. Deus abençoe. Agora vocês conferem imagens do show. Valeu. Eu tô na rua, é borracha. Motosão rogando, ele tá vendendo marcha. Pneu queima o chão e hoje vai fender borracha. Tô na estrada feia. E uma só tem um império, aonde eu vi porquê. Velocidade, minha atenção hoje é o que mando não. Jogo o tapete vermelho que vai passando lá. As vagabundas me amam, aonde eu cheguei. E aí, quem é esse bode? É o que é hip-hop. O mundo preto passando, se liga, eu tô chegando. Eu sei que calço, espanto, meio parênto e marido. Pilota é uma arte, arte que eu faço. Maestro dessa orquestra da melodia. Não tenho freio, e o motor sombentou. Joguei a luz e fui crescendo em meu editor. Você rirou, ô, 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 ô. Meus monos erros, o agulho virou. É meu Deus no céu, e meu carro no chão. É meu Deus no céu, e meu carro no chão. É meu Deus no céu, e meu carro no chão. Ele é meu carro no chão, e meu cantor na roupa é borracha. Motorzão roncando, o moleque tá pedindo. E aí E aí E aí E aí E aí